Vamos ver juntos quanto que rende a conta do IT. Se você não sabe, a conta IT Itaú tem um rendimento automático. Então só de você deixar o dinheiro ali parado, ele vai ficar rendendo. Só que quanto que rende? Então vou fazer uma simulação aqui com vocês com mil reais. Vou fazer um comparativo com a conta do Nubank para saber se a conta IT é melhor que a conta do Nubank na questão de rendimento. E também vamos ver com a poupança, fazer esse comparativo geral. Além de tudo, ver se é realmente seguro e se vale a pena deixar o dinheiro ali parado. Então aqui eu vou fazer um comparativo para a gente entender um pouquinho sobre a segurança. Porque uma coisa é o dinheiro render, outra coisa é você ter uma segurança daquele investimento que você está fazendo. Porque querendo ou não, esse rendimento vai fazer com que essa conta se torne um investimento para a sua vida. Então da mesma forma que você deixa o dinheiro aplicado em uma poupança, em um CDB, um investimento de renda fixa, você vai deixar também aplicado em uma conta digital. A conta digital do IT, ela é segura porque ela está ligada ao Itaú. Então nós temos a instituição financeira forte do Itaú que mantém essa segurança. Então não há um risco de quebra da empresa. Até porque o Itaú é uma empresa gigante, está há muito tempo no mercado, somente em crises financeiras, só que aí vai afetar o país como um todo. Mas sobre a escrita de segurança, tem essa segurança do Itaú. E o dinheiro que está parado na sua conta, ele automaticamente é aplicado em títulos públicos federais. Basicamente o Itaú, ele aplica o dinheiro na dívida pública do governo. E esse é um dos investimentos mais seguros do Brasil. Ele é chamado de risco soberano, que é o menor risco do mercado. Ou seja, é o risco do governo dar calote na dívida pública. Só que historicamente isso nunca aconteceu. Então dá uma segurança a mais. Então tem dois critérios aí que reforçam a segurança. Existem duas formas de rendimento da conta IT. Tem o saldo parado na sua conta e as metas. As metas são bem parecidas com as caixinhas do Nubank. Basicamente é o mesmo rendimento, que é 100% do CDI. Aqui a gente vai fazer um comparativo entre as duas contas e entender melhor. Pra você que quer aprender a fazer o cálculo, é muito simples. Todos os cálculos que eu vou fazer aqui, eu usei a calculadora de juros compostos. Você encontra várias aí na internet, é só colocar calculadora de juros compostos. E a nossa aqui do nosso site, ela é 100% gratuita. E aqui você também faz cálculos de imposto de renda. Então eu vou deixar na descrição desse vídeo pra você poder acessar. Mas eu já fiz aqui todo o cálculo. E pra você, fazendo um comparativo, eu peguei a taxa Selic atual, que é a taxa de juros da economia. É uma taxa que a cada 45 dias, ela tem uma alteração, ela é muito ligada à economia, a empréstimos, financiamentos. E no momento da gravação desse vídeo, ela está em 13,75%. O CDI, ele é uma referência que é utilizada nos investimentos de renda fixa. Então a sua conta IT, ela rende 100% do CDI. Então aqui eu coloquei o valor do CDI. O CDI, ele é quase a mesma coisa dessa taxa Selic. Então ele é geralmente 0,10 abaixo da taxa Selic atual. Então é só você fazer esse cálculo, é bem simples de fazer. Então está em 13,65%. Aqui são taxas anuais. Então eu vou trazer essa taxa pro valor mensal e fazer o cálculo já mastigado pra você. Mas depois dessa simulação eu vou te explicar como que você faz na calculadora de forma bem simples. Primeiro eu peguei a poupança, que é o investimento mais conhecido. Atualmente ela rende 48,94% do CDI. Isso porque a poupança, ela segue a taxa Selic. Então quando a taxa Selic está acima de 8,5%, tem uma regra na poupança que faz a poupança só render 0,5% ao mês. Mais a taxa referencial. Por esse motivo, como a Selic já está em 13,75%, quer dizer que a poupança continua rendendo baixo, 0,5%, e outras contas já vão render mais. Então aqui ela está rendendo ao ano 6,68%. Essa é a média do rendimento anual da poupança. Já o Nubank e a conta IT, os dois têm o mesmo rendimento, 100% do CDI. Só que em alguns momentos, um vai render mais do que o outro, aqui eu vou explicar pra vocês. Então ele vai render 13,65% ao ano, porque 100% do CDI é 100% de 13,65%. Então dá 13,65%. Eu vou pegar o valor de R$1.000,00 e vou deixar aplicar durante um mês e um ano pra gente ver a diferença de um pra outro. Aqui eu já vou descontar o imposto de renda. Se você não sabe, todo o dinheiro que está aplicado na sua conta, ele tem um abatimento automático do imposto de renda. Esse abatimento é direto no rendimento, não é no valor que está aplicado. Se você tem lá os R$1.000 a aplicar, você fica tranquilo, não é descontado nele, é descontado no valor que está rendendo. E já é feito automaticamente. Então o valor que você vai ver ali, verdinho, de rendimento, já é descontando o imposto de renda. E é aí que mora a grande diferença entre a conta IT e a Nubank. Primeiramente, qual é a vantagem do IT? O IT, ele começa a render a partir do primeiro dia. Então você deixou o dinheiro aplicado na conta, a partir do primeiro dia ele já vai começar a render 100% do CDI. Lógico que é uma taxa diária, né? A gente pegou a taxa anual, que é 3,65. Você divide isso por 365 dias e aí você tem uma base diária de quanto que é. Mas basicamente vai render diariamente. Já o Nubank tem o problema que ele só começa a render, só aparece pra você o rendimento, a partir de 30 dias da aplicação. Antes desses 30 dias fica com o Nubank esse dinheiro. Então se você resgatar depois de 30 dias, beleza, vai aparecer o rendimento pra você e vai ficar rendendo automaticamente. E ele já rende todos os dias. Só que ele só vai ficar disponível pra você depois de 30 dias. Se você resgatar o dinheiro antes de 30 dias, esse rendimento não vai ser pra você. Não vai acontecer nada, não vai render nada. E esse rendimento que gerou fica pro Nubank. Então você nem vê o rendimento. Por isso que fica 30 dias sem mostrar nada. Depois de 30 dias que ele começa a mostrar. Já no IT é desde o primeiro dia. Só que a grande diferença é que o imposto de renda de cada conta é diferente. O IT declara os rendimentos como uma bonificação. Ou seja, a bonificação não é ligada a um investimento. Então lá na alíquota do imposto de renda, ele não tem o mesmo imposto de renda de um investimento de renda fixa, por exemplo. Já outras contas digitais, elas têm um rendimento baseado em investimentos. Ela declara como investimentos, rendimento de conta. Então aquilo gera uma tabela diferente. Então a tabela de imposto de renda do Nubank é a seguinte. Até 6 meses você tem um desconto de 22,5% do valor que você está rendendo. Até 1 ano, 20%. Ou seja, de 6 meses a 1 ano, 20%. Até 2 anos, 17%. E acima de 2 anos, 15%. Ou seja, quanto mais você deixa o seu dinheiro parado na conta, menos imposto de renda você paga. Isso é bem legal. Já no IT, como o rendimento é ligado a uma bonificação, é uma alíquota fixa de 22,5%. A vantagem do IT é que não há cobrança de IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. O IOF é o imposto que o governo cobra se você saca o seu dinheiro em menos de 30 dias. Então ali tem uma tabela que ela começa com 96% de imposto e ela vai reduzindo até chegar a zero. Vou deixar aqui na tela para vocês verem. Então quanto mais dias você deixa o dinheiro na conta, menos imposto você paga, que é esse IOF. Por isso que nos primeiros dias você vê um rendimento muito baixo. No caso do IT, não tem o IOF. Então é uma vantagem comparada a outras contas digitais. O Nubank também não terá o IOF por conta de um rendimento levar mais de 30 dias. Então já automaticamente não tem IOF. Qual que é a vantagem aqui das contas? Vamos ver. No primeiro mês, esses R$1.000 aplicados vai render R$8,31 nas duas contas. Ou seja, o IT e o Nubank estão iguais. O problema é que, se você deixar o dinheiro aplicado um ano, devido a essa tabela de imposto de renda, o Nubank vai render um pouquinho mais. Então ele vai render R$109,20 no término de um ano, contra R$105,79 da conta IT. É uma diferença bem mínima, só que se você multiplica e se colocar R$500.000, já vai dar uma diferença maior. Então você tem que ver que a cada R$1.000, você vai ter uma diferença de quase R$4 de diferença. E ele rende bem mais que a poupança. A poupança vai render só R$66,80. Então vendo aqui, comparando a conta IT, Nubank e poupança, se você troca a poupança pelo Nubank, você tem um ganho de 63% a mais de rendimento. Então você ganha 63% a mais do que você ganharia na poupança. E já no IT você ganharia a mais 58,36%. Já é uma vantagem, dá para ver que você pode sair da poupança tranquilamente. Qual que é a grande sacada aqui? Como vale a pena deixar dinheiro parado? O Nubank então é melhor do que a conta IT? Não necessariamente, depende de cada caso. Por exemplo, se você é a pessoa que tem o dinheiro da conta, do mês, do dia a dia, e quer deixar ele rendendo alguma coisa, a conta IT é mais vantajosa para você. Porque a partir do primeiro dia a gente já vai estar rendendo. Já o Nubank só depois de 30 dias. Geralmente o seu salário que cai na conta, que você vai pagar as contas, não vai ficar mais de 30 dias lá. Então vai render mais para você no IT. Agora, se você está montando uma reserva de emergência, está montando investimentos que vão ficar mais de 6 meses parados na conta, aí o Nubank já vale a pena, porque essa tabela regressiva do imposto de renda do Nubank, ela vai reduzindo. Ou seja, até um ano já vai para 20%. Ou seja, depois de 6 meses, a alíquota já vai ser 20%. Então você vai pagar menos imposto. E quanto mais tempo você deixar parado, melhor para você. Então para quem vai deixar o dinheiro parado muito tempo, o Nubank vale mais a pena na questão de rendimento. Já para quem vai deixar o dinheiro pouco tempo, menos de 30 dias, o IT vale mais a pena. Mas como eu falei, é uma diferença ínfima. Se você já tem a conta IT, talvez não valha a pena você abrir a conta do Nubank, até porque o Nubank está mudando muito essas coisas. É questão de rendimento, entre outras coisas. Então pode ser que eles mudem alguma coisa e prejudique. Lógico que eu não estou falando aqui das caixinhas. As caixinhas do Nubank já rendem a partir do primeiro dia e já aparecem para você. Mas aqui eu estou falando da conta em si. A conta em si só depois de 30 dias. Então ao meu ver, para o dia a dia, a conta IT é melhor, é superior. E pela questão de segurança que a empresa transmite, eu já confio mais no IT. Não estou confiando tanto no Nubank com esse monte de corte de custo que eles estão fazendo. E pelo fato da empresa nunca dar lucro. Há um tempão o Nubank já não apresenta o lucro. Começou agora a engrenar um pouco mais, mas ele já está cortando várias coisas. Não dá para saber se vai competir de frente com o IT que pertence ao Itaú. Então em questão de segurança, se a questão de rendimento precisa ser uma diferença tão mínima, eu particularmente prefiro a conta IT nesses critérios. Mas lógico, a decisão sempre é sua. Se você gostou da conta IT ou da conta Nubank, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dos dois sites para vocês poderem acessar, abrir a sua conta e assim deixar o seu dinheiro aplicando. Mas uma coisa que você já tem que entender é que você precisa sair da poupança. Não dá para ficar mais na poupança com a taxa selic que estamos hoje. Hoje é necessário que você coloque o seu dinheiro em investimentos, de fato. Ou se pelo menos você não conhece sobre investimentos, coloque em uma conta digital. Eu vou deixar também na descrição desse vídeo o link do nosso treinamento Checkmate das dívidas aos investimentos. Lá eu vou te ajudar essa jornada para você investir melhor. Desde você sair das dívidas até você se tornar um investidor de sucesso. Isso vai te ajudar muito nesse processo, principalmente para você que quer fazer o seu dinheiro render mais e às vezes não sabe como fazer ou precisa de uma ajuda. Vai ser muito bom para você. E se você tiver outros valores para calcular, vamos supor que você tenha 5 mil, 10 mil reais na sua conta, e você queira fazer esses cálculos. É muito simples. Vou te ensinar aqui o passo a passo. É só você pegar essa taxa de 13,65%, que é uma taxa anual, e colocar aqui na calculadora de descompostos. Então você vem aqui em taxa de juros, coloca 13,65, coloca anual e aí é só você preencher os valores. Então vamos supor que você tenha 4.500 reais guardados e todos os meses você coloca 150 reais na sua conta. Aí você coloca aqui o período. Vamos supor que seja em 5 anos. Em 5 anos, quanto você terá? Só você clicar aqui em calcular, você vai ter no total 21.070 reais. Sendo que investido, tirado do seu bolso, você investiu 13.500. O 7.570 e 23 foi tudo de juros. Olha só como os juros compostos são interessantes. Por isso que é importante que você aplique o seu dinheiro, faça o dinheiro trabalhar para você. E aqui embaixo tem um desconto do imposto de renda. Então, por exemplo, se é a conta do IT, é só você calcular aqui, já até 6 meses, que aí é 22,5%. Já é a alíquota fixa do IT. Clicou aqui, você clica em calcular de novo, já vai aparecer o valor líquido, 19.366. Ou seja, você investiu 13.500 e vai receber 19.366,93, já descontando o imposto de renda. Agora, se for outras aplicações, aí você coloca o período. Se é até um ano, se é até dois anos. Mas o IT começa 22.000%, você sempre coloca essa. Se for outras, você coloca as outras. Então, é só clicar na descrição desse vídeo, ela é 100% gratuita. E lá você vai poder ter uma dimensão melhor sobre isso. É isso aí, se você ficou com qualquer dúvida sobre o assunto, quer deixar a sua opinião, qual conta que você acha mais importante, a conta IT ou Nubank, deixa aqui nos comentários, se você entendeu também sobre o rendimento. Deixa o seu elogio, a sua crítica. Vai ser muito importante para a nossa comunidade. E aqui do lado, eu vou deixar um vídeo para você falando um pouquinho sobre o imposto de renda de contas digitais. Não sei se você sabe, mas dependendo da conta digital, você vai precisar declarar o seu imposto de renda. Então, nesse vídeo, eu explico com detalhes como funciona isso e tiro todas essas dúvidas sobre esse assunto. É isso aí, já te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo. Forte abraço, sucesso, tchau, tchau.